Mais um sucesso aí ó, vem papai, ai carom, quer o pregação Chegando no bar, recebi uma mensagem Era ela dizendo que tá indo embora, e já tinha comprado a passagem Aí eu surtei, e não acreditei, que a gente terminou faz menos de um mês E só de lembrar eu chorei, e eu implorei Carol, ô Carol, por favor não me deixe só Carol, ô Carol, se você for embora, a minha vida acaba agora Aí eu surtei, não acreditei, que a gente terminou faz menos de um mês E só de lembrar eu chorei, e eu implorei Carol, ô Carol, por favor não me deixe só Carol, ô Carol, se você for embora, a minha vida acaba agora Carol, ô Carol, ô Carol, se você for embora, a minha vida acaba agora Vai papai Carol, ô Carol, ô Carol, ô Carol, ô Carol Carol, ô Carol, ô Carol